Desafio Papão TV Play aqui na nossa plataforma E hoje o desafio tá pra lá de especial Porque a disputa tá entre tio e sobrinho Eu tô aqui com o Hinaldo, ele que é sócio bicolor Tá com o seu sobrinho aqui, apresenta ele pra gente Hinaldo, por favor Eu Moisés, diretamente de Castanhão pra participar dessa ação do sócio bicolor O nosso desafio hoje vai ser bem especial porque A gente vai fazer aí a cobrança de pênaltis com o nosso goleiro do futebol profissional Que inclusive já tá lá embaixo treinando e você vai ver algumas imagens